Salve, turma! Sejam bem-vindos à parte 2 da aula de endereçamento IPv4. Eu esqueci de falar isso no outro vídeo, então já deixa seu like e se inscreva no canal. Bom, a gente já viu como é a representação do endereço IP na versão 4, no IPv4, tanto na representação binária, está aqui, quanto na representação decimal. E agora nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre classes de endereçamento IP. Então, basicamente, pessoal, para facilitar a distribuição dos endereços IPv4, foram especificadas classes de endereço IP, que são basicamente grupos. Nós temos 5, A, B, C, D, I, E. Então, nós temos 5 grupos que organizam, que agrupam uma dada quantidade de endereços IPv4, que seguem algum padrão, algumas regrinhas que nós vamos ver já já. E essas classes fornecem mecanismos, regras, para determinar qual é a rede e qual é o host do endereço IPv4. Na verdade, não necessariamente as classes, mas as classes, juntamente com um conceito chamado máscara de subrede, que nós veremos também mais para frente, elas juntas você consegue, a partir disso, descobrir de qual classe pertence e também descobrir, a partir desse endereço IP, qual parte identifica a rede desse endereço e qual parte identifica o host, o dispositivo, que está endereçado com esse endereço IPv4. Mas antes disso, antes da gente se aprofundar, vamos pensar nesse seguinte exemplo, a seguinte analogia. Suponha que eu tenha dois apartamentos e eu te falo, olha, eu te jogo essa charada, né? Eu tenho dois apartamentos aí, o meu apartamento e o apartamento dos meus pais. E nós moramos no mesmo prédio, mas você não conhece qual é o prédio. O meu apartamento é o 113 e dos meus pais é 121. Aí eu te pergunto, bom, você acha que o meu apartamento e o apartamento dos meus pais, ou seja, 113 e 121, pertencem ao mesmo andar? Nós moramos no mesmo andar? Agora, pensa um pouquinho, você não conhece o prédio, tá? Pensa um pouquinho só olhando esses números, pausa o vídeo, pensa um pouquinho e veja se você acha que sim ou que não e por quê. Muito bem, a resposta para isso, pessoal, é que depende. Depende do... deixa eu até mudar a minha câmera aqui, mas depende do prédio. Depende do tipo do prédio, da regra que eles deram para a identificação pelos números, né? Vamos supor o seguinte, suponha que eu e os meus pais, a gente more num prédio muito grande, com muitos, com dezenas de andares, só que com pouquíssimos apartamentos por andar. Nesse caso, para esse prédio, a regra dos números poderiam ser o seguinte, os dois primeiros números, né? Os dois primeiros... na verdade, os dois primeiros dígitos do número correspondem ao andar. Então, nesse caso, o andar 11 e o andar 12 e o restante, né? Os dígitos restantes identificam qual é o apartamento naquele andar. Então, para esse prédio grande, com muitos andares e poucos apartamentos, o apartamento 113 e 121 não pertencem ao mesmo andar. Sendo que o 113 é o terceiro apartamento do andar 11 e o 121 é o primeiro apartamento do andar 12. Só que se a gente tem agora um prédio curto, né? Um prédio baixo, com poucos andares, mas com muitos apartamentos por andar, a regra de identificação poderia ser essa, poderia ser um pouco diferente, onde o primeiro dígito do número é o andar e o restante corresponde à identificação mesmo do apartamento no andar. Então, nesse caso, o 113 e o 121 são dois apartamentos que estão no primeiro andar, pertencem ao mesmo andar, sendo que o 113 é o 13º do primeiro, né? O 13º apartamento do primeiro andar e o outro é o 21º apartamento do mesmo andar. Então, note que mesmo a gente tendo o mesmo número para identificar apartamentos, a resposta para saber qual é o andar e qual é o apartamento, de fato, né? Daquele andar depende muito, depende das regras, depende do tipo de prédio e tudo mais. É mais ou menos essa a comparação que a gente pode fazer com os endereços IPs. Se a gente considerar que cada um desses números de apartamento identificassem, fosse um endereço IP, onde o andar seria a rede e o número que identificaria o apartamento naquele andar fosse o identificador do host, do dispositivo, a gente teria, nesse primeiro caso, dois dispositivos pertencentes a redes diferentes. Um estaria na rede 11 e o outro na rede 12, então é diferente aqui, né? Só que, nesse lado, a gente teria dois dispositivos na mesma rede, ambos pertencendo à rede número 1. Então, quando a gente for ver agora como destrinchar esse endereço IP, você vai ver que a analogia é muito parecida, as ideias é bem parecida com essa brincadeira que a gente fez aqui. Então, aqui, está até aqui, né? Seria o primeiro da rede, o host e tudo mais. Vamos ver um pouquinho, então, antes disso, um pouquinho das classes. Nós temos cinco classes, como eu falei, A, B, C, D e E. As mais utilizadas, que a gente usa mesmo, diariamente, constantemente, é de classe A, B e C. Então, qual que é a ideia? Deixa eu abaixar aqui. É o seguinte, pessoal. Na classe A, a classe A contém todos os endereços IPs que variam de 0.0.0.0 até os 126.0.0.0. Com isso, veja que ela usa, aqui tem uns 32 bits, esses quadradinhos aqui são, é o endereço IP representando cada um desses quadradinhos. É um bit, então aqui nós temos um endereço IP de 32 bits, tá bom? Então, o que ela faz? Na classe A, a gente tem que o primeiro octeto, os primeiros 8 bits, eles identificarão qual é a rede que pertence àquele endereço, tá bom? Então, é por isso que se a gente olhar para a representação decimal, nós temos que o primeiro número que é formado, por sua vez, pelo primeiro octeto, é a partir dele que a gente vai saber se esse endereço pertence, a qual rede que esse endereço pertence. Sendo que os próximos três octetos aqui, esses próximos três octetos aqui, que na representação decimal são esses três números aqui, eles vão identificar qual é o host naquela rede, tá bom? Então, essa é a ideia, essa é a regrinha de endereços IPs pertencentes à classe A. Então, quando a gente fala que é só o primeiro número da representação decimal que identifica a rede, se varia de 0 a 126, a gente tem aqui 126 redes, tá bom? Nesse caso, aí a gente tem que cada rede pode endereçar, permite endereçar, a gente pode variar esses três números, ela permite endereçar 16 milhões de dispositivos. Então, o primeiro número identifica a rede, a gente pode variar nessa gama de possibilidades, nesse intervalo, mas a gente pode variar três blocos, três números, para ter mais dispositivos nessa rede. Então, essa é a combinação para a classe A. A classe B, a regra já é o seguinte, a classe B vai pegar o primeiro e o segundo octeto para representar a rede daquele endereço. Então, se a gente olhar na representação decimal, é basicamente o primeiro número e o segundo. Primeiro e segundo número do endereço IP para endereços de classe B, eles identificam para nós a rede. E os dois números restantes, esses dois aqui, que são os dois octetos restantes aqui, eles identificam para nós o host. Opa, aqui é um H, o host, tá bom? Então, na classe B, ela contém os endereços, ela tem essa regra de identificar qual é a rede, qual é o host, e ela contém os endereços IPs que variam de 128.0.0.0 até o 191.255.255.255. E note que a gente varia, variando aqui de 128.0 até esse número aqui, então você vai variar esse número e esse. nós podemos ter, na classe B, endereços, podemos ter nos endereços de IP da classe B até mais ou menos 16.000 possíveis redes, tá bom? Sendo que se a gente ficar variando nesses endereços IPs e variando para ter a quantidade de dispositivos totais, de hosts, que a gente poderia conectar endereços da classe B, a gente tem um total de mais ou menos 65.000, tá bom? de dispositivos e a gente tem essa regrinha. A classe C contém os IPs que a gente está mais comumente acostumados a trabalhar, a ver no nosso dia a dia, nas nossas redes locais, por exemplo. Nela, a regrinha já é o seguinte, ela vai pegar os três primeiros octetos, ou seja, na representação binária, ou os três primeiros números, aqui na representação decimal, e esses três primeiros números, eles identificam para nós qual é a rede desse endereço, sendo que o último octeto, ou o último número aqui da representação decimal e binária, ele representa para nós o host nessa rede, tá bom? Ele representa para nós o host nessa rede. E os endereços que a classe C contém, eles variam de 192.0.0.0 até 223.255.255.255. E note que agora a gente está variando três números aqui para o endereçamento, de modo que usando endereços de IP da classe C, a gente consegue endereçar até 2 milhões de redes, tá bom? É isso que a gente consegue aqui. E sendo que cada uma dessas redes pode endereçar 254, que varia do 1, eu já vou mostrar o porquê que o 0.255 não pode, tá? Mas que ela varia do 1 até o 254. Então, para cada uma dessas redes, a gente consegue endereçar 254 dispositivos, tá bom? Tem umas regrinhas do porquê que o 0.255 não entra, eu vou falar já já. Nós temos também a classe D, que não é muito usada, ela é usada para envio para um grupo específico de computadores chamado Multicast, não vou entrar muito em detalhes, mas ela não é muito usada. Mas os endereços IP dessa classe variam de 224.0.0.0 até 239.255.255.255. E nós temos uma classe especial também, que é a classe E, que ela é reservada para testes e uso futuro, que ela vai 240.0.0 até o 255.255.255.255.255. Só que ela era usada, esse conjunto de endereços IP dessa classe era usada para testes, até para possíveis mudanças no futuro, ou coisas para serem feitas. Só que nós veremos que o IPv4, ele hoje, ele já está em transição para mudar para o IPv6, que é uma versão 6 que comporta muito mais endereços do que apenas 4, mais ou menos 4 bilhões que o IPv4 comporta. Então, essa classe C, ela se tornou inútil por conta desse IPv6 que a gente vê. Então, a gente basicamente não usa isso aqui para nada, tá bom? A classe D tem, os endereços têm um fim específico, a classe E não tem sido mais usada. Então, mas o que a gente tem que se focar mesmo é na classe A, B e C, beleza? E agora, para terminar esse vídeo, eu acho que dá para perceber o seguinte, se a gente olhar só nesse padrão de endereços que varia, a gente já parece que a gente consegue identificar, olhando um dado endereço IP, a gente consegue identificar qual que é a classe dele, não consegue? Olha só, a gente está vendo aqui que na classe A, o primeiro número varia de 0 a 126. Legal. A classe B, o primeiro número varia de 128 a 191. A classe C de 192 a 223. A classe D de 224 a 239. E a classe E de 240 a 255. Então, olha, aqui tem um macetezinho. Para a gente descobrir qual que é a classe de um dado endereço IP, por padrão, basta a gente olhar o primeiro número da representação decimal. De modo que, se esse primeiro número está entre, no caso seria até 0, né? Mas estaria de 1 a 126, 128 a 100, nesse range, nesse intervalo pertence a classe A, nesse intervalo pertence a classe B, nesse intervalo a classe C e assim por diante. Então, se a gente analisar apenas o primeiro número da representação decimal de um endereço IPv4, a gente consegue descobrir qual que é a classe que ele pertence e, por sua vez, a gente ter uma ideia de tudo, de como que funciona, né? Qual que é a parte que identifica a rede, qual que é a parte que identifica o host e tudo mais. Então, nessa, vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Assumindo isso, e aqui tem a tabelinha, qual é a classe desse primeiro endereço IP? Pausa esse vídeo, faz para cada um, ó, pausa esse vídeo que eu já venho com a resposta. Muito bem, você já pausou, já fez o exercício, então vamos olhar. A gente tem que olhar, então, o primeiro, né? O primeiro número, 192. Então, eu venho nessa minha primeira tabelinha. Opa, 192 aqui, ó, está nesse intervalo, ó, de 192 a 223. Então, aqui é classe C. Vamos olhar agora esse endereço de baixo. Segundo, 130. Opa, 130 está aqui, ó, entre 128 e 191. Então, aqui é classe B, certo? E, por sua vez, esse endereço 9.1.1.1, olhando só o primeiro, a gente vê aqui, ó, que está na classe A, porque está entre 1 e 126. Então, é assim que a gente consegue identificar qual que é a classe de endereço IP, tá bom? E, com isso, a gente já tem uma ideia daquelas regrinhas de saber qual que é a parte que identifica do endereço IP, que identifica qual é a rede, e qual que é a parte que identifica qual que é o dispositivo, tá bom? Bom, acho que eu vou parando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo. Só uma observação final. Note que aqui, ó, a gente não tem um endereço, por exemplo, 127 e o 0. Tem um motivo para isso. Eu vou explicar nos próximos vídeos, nas próximas partes. Mas, por hora, vocês têm que saber essa tabelinha para descobrir qual que é a classe do endereço IP. Então, essa é a parte 2, ficou um pouquinho longo. Vamos para a parte 3 da sala de endereçamento PV4. Então, fica com a gente e assista o próximo vídeo.